Circuito Carioca, Apoio Cultural, Spoon Shop, Zoar Turismo, Supervídeo Locadora, Academia Balance Fitness. E aí, galera do Circuito Carioca, hoje quem vai apresentar o programa sou eu, porque o Max arrumou uma bocada na Suíça e está lá uma semana esquiando. Tranquilo, é isso aí, Max, mas Circuito Carioca continua rolando aqui, não vamos perder tempo, pois a vida é uma festa e ela se chama Circuito Carioca. Vamos dar uma olhada no que rola hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Zoar Turismo leva você para todo o planeta. Procure já o seu agente de viagens na Zoar Turismo. Avenida Graça Aranha, número 81, sala 613, no centro do Rio de Janeiro. Visite o site www.zoar.com.br Há mais de 50 anos, a Camélia Flores faz com que grandes momentos não saiam da sua memória. Você pode presentear a pessoa amada de diversas formas, mas nenhuma emociona tanto quanto um lindo buquê de flores. Casamentos, bodas, aniversários, dia dos namorados, a melhor opção é a Camélia Flores. Ligue 2224-9966 e faça seu pedido. Entregas no Brasil e exterior. Visite nosso site www.cameliaflores.com.br Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. O melhor acervo do Rio